Aqui é a hora dos Morphe parte 8, tá? Mudança de plantas, pessoal. Eu não sei quem vai vir. Ou pode ser o Bowser Jr. Ou o Arya. Ou o Didi Kong. Ou... King Dedede... King Dedede, Metacknife ou Kirby. Qualquer um desses. Eu vou ver. Só pode... Pra entrar aqui, porque já... As vagas já estão cheias. Veja. Eu peço, por favor. Não. Por favor. O macarrão já acabou. Viu? Acabou. E eles estão bem aqui do lado. Então, essa é o que eu vim falar pra vocês. Então, não é bem uma hora dos Morphe. Mas... Os Vingadores vão vir, hein? Eu já falo isso desde o mês passado. Mas eles vão vir. O Mario está ali do nada, né? Ali é quando a gente... Usou aquele Mario pra pausar. O Mario entra no cana. Aqui é o cocôzinho, está. Eu ando muito feio, né? Vai ter a parte do Mario. Porque ele vai vir assim, ó. Ele vai girar esse ventilador. Aí vamos cortar. Né? E aí... Quando eu cortar... A gente vai pausar. Ou... É, cortar. Vai pausar. Ligar o ventilador. E aí vai ficar girando. Aí vamos fazer que o Mario está lá. E depois a gente só vai fazer ele sair assim. I got it. Entendeu? Yeah! I got it. Oh, yeah. Ai, quase que eu caí. Quase. Que eu caí. Eu caí. Chato. É, mas o Mario do Luis Balzão se diz. É verdade, hein? Só que... Como não temos o Dark Bowser. Vamos colocar o Reikopa. Reikopa. E aqui vai ser o Roy Copa. Pra entrar nele. Lá dentro vai estar... Vai estar. Ainda estamos pensando quem vai ser lá dentro. Aquela bactéria. Não sei quem vai ser, tá? Mas nós vamos ver. É só a batalha final. Aí nós vamos começar... Vamos fazer a playlist de batalhas finais. Vamos fazer do Banjo Toy. Banjo Toy já tem a Grunt, né? Só falta o carro. O Banjo eu não sei quem vai ser. Banjo. Quem será o Banjo? Quem será o Banjo? Eu não sei. O Banjo Toy. Nem deu choque. Então... Agora eu digo. Vai, vai, vai. Médio. Ai, ah. Ush. Ok.